Oh Doroteia, oh Cândido Azucena, roga por nós, oh Deus te fez o santo, no espreendor da tua luz casta e serena, no espreendor da tua luz casta e serena. Louvimos o Senhor que nos almeia e levou como estrela da manhã o signo virginal de Doroteia. Que a vida seja um cántico de amor, como as rosas e os frutos que mandaste um dia do jardim do teu Senhor. Ó Doroteia, oh Cândido Azucena, roga por nós, oh Deus te fez o santo, no espreendor da tua luz casta e serena, no espreendor da tua luz casta e serena. Louvimos o Senhor que nos almeia e levou como estrela da manhã o signo virginal de Doroteia. Que a vida seja um cántico de amor, como as rosas e os frutos que mandaste um dia do jardim do teu Senhor. Que a vida seja um cántico de amor, como as rosas e os frutos que mandaste um dia do teu Senhor. A vida seja um cuja, eu tenho medo. Glóinfimos o Senhor que nos almeia e levou como estrela da manhã o signo virginal de Doroteia.